Música Fala pessoal, estamos começando mais um No Caminho, né? Esse devocionalzinho diário que a gente sempre faz, a fim de abençoar a sua vida, de edificar o seu coração, de poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Jesus Cristo tem falado comigo, tem falado ao meu coração, aos nossos corações, para edificar a sua vida, edificar o seu coração. Eu queria convidar você no dia de hoje a refletir comigo num texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 3, O apóstolo Paulo diz, no versículo de número 7, que o que para ele era lucro, ele passou a considerar como perda, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor, por quem ele abriu mão de tudo, e ele considera tudo como um esterco, para que ele possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas sim a que vem pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Interessante é perceber que Paulo, ele está dizendo isso, não porque ele espera que de alguma forma, pela sua obediência à lei, ele seja salvo. Ele não está pensando assim, olha, vou fazer isso, vou amar a Cristo e vou seguir a Cristo, para que de alguma forma Cristo possa me dar a salvação. Paulo já entendeu que a salvação é dada a ele gratuitamente pela obra de Cristo, ele já entendeu que a justiça de Deus procede, é dada a ele, por meio da fé que ele depositou na obra de Cristo. A pergunta é, por que Paulo está abrindo mão de todas as coisas, para que ele possa ter a sua vida, né, baseada, única e exclusivamente em Jesus? É porque Paulo ama Jesus demais. E o seu amor pela pessoa de Cristo, faz com que Paulo deseje que toda a sua vida, faz com que Paulo deseje que toda a sua história, que as suas ações, sejam semelhantes às ações do seu mestre. Paulo ama e admira profundamente a vida do seu Senhor. E é por isso que ele espera que toda a sua vida reflita os valores, reflitam as ações, os pensamentos e os sentimentos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aliás, no capítulo anterior, no versículo de número 5 do capítulo 2, ele diz, olha, vamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. O nosso desafio como cristãos é também o de amarmos a Cristo nessa mesma intensidade como Paulo, ao ponto de desejarmos ter a vida, a nossa vida, totalmente conformada à vida do nosso mestre. Será que nós amamos Jesus como Paulo ao ponto de dizer, olha, eu não quero mais nada, eu abro mão de tudo, eu abro mão de todas as coisas, para termos a nossa vida conformada única e exclusivamente à pessoa de Jesus? Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode dizer, olha, nada mais importa para mim, nada faz sentido, nada tem propósito, se não amar a Cristo e ter uma vida semelhante à vida de Jesus? Paulo diz, o que eu quero é parecer-me com Ele. O meu desejo é que as pessoas possam olhar para mim e elas possam dizer, olha, a minha história e a minha vida é como a vida de Jesus. Que elas possam dizer a vida de Paulo, suas atitudes, seus valores, seu coração, nos fazem lembrar uma pessoa, nos fazem lembrar Jesus Cristo. Ok? Vou deixar com você aí as nossas redes sociais, nosso Facebook, Instagram, nosso Twitter, o nosso Spotify, caso você deseje ouvir as nossas canções, e também os nossos contatos, né? Nosso telefone é 319-9407-6034 e o nosso e-mail, contato arroba cristovivo.org, o site é cristovivo.org, caso você deseje nos convidar ou saber um pouquinho da nossa agenda, onde a gente vai estar, conferir um pouquinho da vida do Ministério Cristo Vivo. Tá bom? Esse foi o nosso devocional diário aqui no caminho, espero que você tenha gostado, se gostou, se inscreva no canal e também compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, até o nosso próximo encontro aqui no caminho. Até lá, tchau gente!